Inscreva-se já, canal CP Explode Diferente do que tá rolando, filha, me apresenta Esquece, só aparece, pega a visão aí moleque, hoje eu tô um nojo Vou fechar esse cabaré com uma lote no bolso Dei um drag no canque, viajei na manhã Eu sou o rei do cabaré e tu é a rainha Me chamou de bebê maldito e ficou molhadinha Pra ser menina, mas teu pai eu tá a putaria Rainha, muito obrigado, mas agora virei Oi rainha do cabaré Vem jogando a solta, vem quicando no meu pau Vem quicando, vem quicando, vem quicando no meu pau Vem quicando, vem quicando, vem quicando no meu pau Pega a visão aí moleque, hoje eu tô um nojo Vou fechar esse cabaré com uma lote no bolso Dei um drag no canque, viajei na manhinha Eu sou o rei do cabaré e tu é a rainha Me chamou de Pepe Maldito e ficou molhadinha Pra ser menino, mas teu parinho tá putaria Daí eu muito obrigado, mas agora virei Oi rainha do cabaré Vem jogando a solta, vem quicando no meu pau Vem jogando a solta, vem quicando no meu pau Vem quicando, vem quicando, vem quicando no meu pau Vem quicando, vem quicando, vem quicando, vem quicando Vem quicando, vem quicando no meu pau Vem quicando, vem quicando no meu pau Abruto!